é hora do alerta miraculous tem vilão novo na área quem foi akumatizado tão sentindo falta de alguém a alia tá no meio do holofote não pode nem se transformar na henna rouge coitada espero que os nossos heróis cheguem logo e a nova temporada também fica alerta aí porque as